Aniversário Savenhago, prêmios toda semana, você ganha, faz o bem e economiza. Café Vasconcelos no Saveganhe, pague R$ 6,99. A gente envolve o seu sorriso deixando ele ainda mais belo com implantes dentários. Clínica sempre sorrindo, a vida é feita de sorrisos e disso a gente entende. Olá, muito boa tarde, estamos começando mais um programa ao vivo. Aqui pela tela da TV Clube Band, como fazemos todos os dias, graças ao bom Deus, já há muitos anos, tendo a família brasileira como nossa companhia do início das tardes, não é? Agora são 13 horas e 31 minutos, nós vamos levar para você tudo o que aconteceu na região de Ribeirão Preto nas últimas 24 horas. Oi, Guilherme, nossa equipe de reportagem, sempre a postos, acompanhando para que você seja sempre muito bem informado. E nós começamos com um incêndio. Olha, a tal da vela é perigosíssima. Aqui é uma casa em Ribeirão Preto, eles estavam sem energia e não vem ao caso isso, o problema é que eles estavam sem energia. E para clarear um pouquinho, resolveram acender uma vela ontem à noite, coitados. Enfim, acho que essa vela acabou caindo e o piso era de madeira da casa. Falando era de madeira porque queimou tudo, né? E uma casa relativamente antiga, onde o forro também é de madeira. Agora você imagina, né? Piso de madeira, forro de madeira, quer dizer, é a combinação ideal para um grande incêndio. Agora, o pior disso tudo, que dois dos moradores da casa estavam na parte do fundo da casa. E o fogo fez um bloqueio, eles não tinham como sair. Eles ficaram presos. Olha, foi por Deus a chegada do corpo de bombeiros. Se o corpo de bombeiros demora mais cinco minutos para chegar, talvez nós não teríamos o resultado que nós tivemos. Ou seja, os dois foram salvos com vidas, porém com graves ferimentos. Queimaduras de segundo e terceiro grau. E também, sem falar da inalação daquela fumaça tóxica, que é o resultado do incêndio, daquela madeira toda queimando. Mas você imagina se o bombeiro demora, não vou nem dizer cinco minutos, vai? Três minutos! Três minutos, talvez já não daria tempo de salvar essas duas pessoas. Por isso a importância do reconhecimento do trabalho desses homens que realmente enfrentam o perigo para salvar vidas. Acompanhe conosco a matéria aqui na tela do programa do Léo. As chamas começaram por volta das sete e meia da manhã e se alastraram pela casa que fica na zona oeste da cidade. De acordo com as equipes de resgate, duas pessoas estavam presas em um dos quartos e só conseguiram deixar o local após a chegada do corpo de bombeiros. A gente foi acionado para esse incêndio em residência com duas vítimas no interior. Essas vítimas não conseguiam sair porque estavam no quarto dos fundos e o fogo estava no cômodo da frente. Chegando do local, realmente, elas estavam confinadas. Os bombeiros entraram com a linha de mangueira de proteção, retiraram essas duas vítimas que tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau. Essas vítimas foram conduzidas ao pronto atendimento conscientes, apenas com as queimaduras. As vítimas foram socorridas com queimaduras graves até a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Já um idoso que morava nos fundos da residência não ficou ferido. Segundo o corpo de bombeiros, a casa não tem energia elétrica e os moradores usaram uma vela para iluminar durante a noite. Essa vela teria caído no chão de madeira e provocado um incêndio. As autoridades informaram que a residência ficou comprometida. A casa foi comprometida, basicamente o telhado todo. A casa que estava as vítimas queimadas, ela praticamente não existe. A casa ao lado, sim, ela não foi comprometida, apenas o teto. Mas para a liberação, precisa da avaliação de engenheiro. Uma casa vizinha também foi atingida pelas chamas, mas ninguém se machucou. Esse tenente alerta ainda que residências mais antigas devem ter maiores cuidados para evitar esse tipo de acidente. É uma casa com material de revestimento, você vê, o piso é feito de madeira, o teto é feito de fogo de madeira também. Então a propagação do incêndio se torna muito mais rápida e isso acelera o incêndio e atrapalha o trabalho do corpo de bombeiros. Com imagens de Rodrigo Galani, João Revedilho, para o programa do Léo. Deve ser realmente um pesadelo e tanto acordar no meio da noite e a sua casa em chamas, né? Meu Deus do céu, graças a Deus e graças à ação dos bombeiros, esse final não foi tão trágico, apenas perdas materiais. Agora, meu caro Samuel Leite, já tem aí uma resposta sobre os engenheiros, fizeram alguma avaliação sobre o imóvel, inclusive esse imóvel do lado? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que acompanham o programa do Léo. A Defesa Civil de Ribeirão Preto disse que o engenheiro vai vistoriar o imóvel agora à tarde para avaliar as condições da moradia. A Secretaria de Assistência Social não foi acionada, mas informou que está à disposição para prestar atendimento a essas vítimas que aparentemente estariam em situação de rua. Muito bem, agora são 13 horas e 36 minutos. Gente, o presão mensal da Claro está imperdível. Quer uma rede novinha, com a internet mais rápida do Brasil? Presão nesse celular! É isso mesmo, presão nesse celular, que é até 6 gigas para navegar no 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Presão nesse celular! O WhatsApp ilimitado, com chamada de voz e vídeo, sem desconto a nada da sua internet, nadinha, nadinha, nadinha. Presão nesse celular! Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias! Tá show, né? Adquira já o seu chip, faça uma recarga e aproveite para se jogar nas redes, falar, compartilhar, curtir, já sabe, né? Presão nele! Acesse claro.com.br barra presão ou vá ter um ponto de venda claro! Agora vamos falar da Riber Festas! Uma dica para trazer mais alegria para os nossos dias? E aqui, ó, na Riber Festas tem tudo o que você precisa. Dá uma olhada! Para fazer bolos deliciosos, docinhos, olha só! Decoração, menino, menina, adulto, criança, chá de bebê e o que mais você sonhar! Seja em casa, só você, marido, crianças, o importante é não passar em branco, é comemorar! A loja tá toda preparada, os funcionários bem treinados para receber você com total segurança! Tem álcool em gel aqui, o ambiente é climatizado, o estacionamento é próprio e se você preferir, tem o disco entrega, o telefone aqui na sua tela, Riber Festas entrega no conforto do seu lar! Olha só, o motorista, ele provocou um acidente entre carro e moto, ali pertinho do João Rossi, e deu no pé, se mandou, né? Deixou a batata quente na mão dos outros, coloca a matéria aí! Quem passava pela Avenida Independência, no João Rossi, nas primeiras horas desta manhã, se deparava com o acidente, o veículo ficou com a frente destruída, a via precisou ficar interditada no sentido centro-bairro. O motociclista seguia pela Avenida Independência, quando no cruzamento com a Máximo Bernardes, foi atingido por um carro. Com impacto, ele foi arremessado e atingiu um outro veículo que seguia no sentido contrário. A motorista, assustada, perdeu o controle da direção e atingiu a árvore. O suspeito de ter causado acidente fugiu do local. As vítimas foram socorridas, estado leve, para hospitais conveniados, e agora a função do bombeiro aqui é retirar a árvore para liberar a vila e deixar o local em segurança. A polícia militar foi acionada e registrou a ocorrência. A perícia esteve no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalhou para retirar a árvore da avenida. Com imagens de Antônio Damasio, Pamela Soares para o programa do Léo. Bom, nós falamos agora sobre a importância da agilidade dos bombeiros para salvar a vida daquelas pessoas naquele incêndio que nós acabamos de mostrar aqui na televisão. Então, a gente fica imaginando o quanto é importante um socorro rápido. Às vezes, 10 segundos faz uma grande diferença. E eu pergunto para você, quanto vale investir para proteger quem você ama? Não tem preço, né, gente? Vamos falar a verdade. Não tem preço, né? E sempre nós temos alguém que nós amamos. Ou seja, a mãe, ou seja, o pai, seja um filho, seja uma neta, seja esposa, né? Enfim, e olha, a partir de R$ 22,00, é isso mesmo, R$ 22,00 por mês, por pessoa, você pode garantir o serviço de urgência e emergência da Medicar para toda a sua família. É importante destacar, gente, que o valor por pessoa pode variar de acordo com a faixa etária. O serviço de urgência e emergência da Medicar é conhecido como atendimento médico pré-hospitalar. É tão bom que é conhecido como pré-atendimento hospitalar. Por quê? Realiza o atendimento no local do seu chamado, ou seja, na sua casa, na rua, no trabalho, onde você chamar, a Medicar vai. E você quer um número bonito que eu vou falar agora? Em 70% dos casos o problema é resolvido sem a necessidade da ida até o hospital. Olha que trabalho bonito que a Medicar faz. 70% dos casos o problema é resolvido sem a necessidade de ter que levar a pessoa no hospital. Além desse atendimento, os associados também têm direito a realizar alguns procedimentos como enfermagem, fisioterapia, sem sair de casa. Falar com o médico por telefone para tirar uma dúvida ou pegar uma orientação. Proteção em acidentes de trânsito e até mesmo desconto em exames e consultas e medicamentos. É ou não é uma boa ter a Medicar, gente? É muito importante. Agora, como se tornar associada a Medicar? É só ligar. 0800 940 0590. Ah, eu quero lembrar que a Medicar está fazendo exames, testes rápidos, delivery. Os testes são aprovados pela Anvisa, pelo FDA e rastreia os anticorpos para o Covid-19 no organismo das pessoas que estão com a infecção recente ou se já foram infectadas. Você fica sabendo. E também é pelo mesmo número 0800 940 0590 que a equipe Medicar vai até a sua casa ou até a sua empresa. Vai um biomédico, colhe uma amostra e o resultado fica disponível em alguns minutos. É importante destacar, gente, que nos testes esses anticorpos ficam mais detectáveis após o sétimo dia dos sintomas. E os valores são acessíveis e com opção de parcelamento no cartão com desconto e as melhores condições de pagamento, inclusive para grupo ou associados. Tá bom? Para agendar ou tirar sua dúvida, ligue 0800 940 0590. Medicar, emergências médicas e faz uma grande diferença na sua vida, tá certo? Vamos falar agora dos pisos faria para o amigão que está construindo, para o amigão que está reformando. Não compre pisos nem revestimento sem antes consultar pisos faria. Você que vai construir ou reformar a sua casa, com pisos faria você tem o melhor showroom de pisos, porcelanatos e revestimentos, com o melhor preço e a entrega rápida. Temos uma equipe treinada para tirar dúvidas e oferecer o material ideal para a sua obra. Vem para pisos faria, piso lume 61 por 61, 16 e 90 metro quadrado. Piso rox 25 por 1 e 10, 39 e 90 metro quadrado. Tudo em até 10 vezes nos cartões. Pisos faria, fica na rua Capital Salomão, 429, esquina com a Silveira Martins. Meu caro Samuel Leite, um motociclista ficou gravemente ferido em um homem em situação de rua também, após o atropelamento nesse final de semana? Foi ontem à noite, Léo, foi lá na Avenida Jerônimo Gonçalves, em frente à rodoviária, a segunda PM. O motociclista estava seguindo no sentido centro, bairro, quando atropelou um homem em situação de rua. O socorro foi acionado, as vítimas socorridas em estado grave. De acordo com a polícia, o motociclista foi socorrido com um traumatismo crâniano e o morador de rua, que ainda não tem identificação, foi socorrido com múltiplas fraturas pelo corpo. As vítimas encaminhadas até o HCUE, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E o caso é investigado pela polícia civil, aconteceu ontem à noite. A gente torce pela breve recuperação dessas vítimas que ficaram gravemente feridas. Agora nós vamos falar do aparelho terapêutico magnético Ken Comax do Brasil. Diogão Souza está aí para dar aquele recado mais que especial. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Léo. Boa tarde para você que assiste o programa do Léo. Mais uma vez falando da sua saúde. A melhor saúde a gente previne pelo sono. Como é que está a sua noite de sono? Me fala aí. Diogão, eu deito cansado, acabo acordando mais cansado ainda. Você necessita ter um colchão de qualidade. Aliás, um terço da nossa vida nós passamos sobre ele. Você precisa, você necessita ter um Ken Comax do Brasil. Já vai ligando agora 0800-774-4343 para você adquirir esse legítimo aparelho terapêutico. Como é que você faz? Você liga na central da Ken Comax do Brasil, solicita um terapeuta que vai até a sua casa. Ele vai fazer a demonstração. Meu amigo, sem compromisso. Ele vai apresentar para você esse aparelho. Se você gostar, você compra. Se você não gostar, você não compra. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Porque você está falando e vai estar apresentando, é claro, recebendo o legítimo Ken Comax do Brasil. Você deita sobre um colchão desse daí, ele faz a terapia no seu organismo, ativa a sua circulação sanguínea, ele é bom para a memória, previne você de diversas doenças. Esse é o produto que você necessita ter na sua casa. Está na hora. Você precisa trocar o seu colchão, meu amigo. E tem que ser pelo legítimo Ken Comax do Brasil. Liga agora 0800-774-4343. E detalhe, você vai comprar, falando que está assistindo aqui no programa do Léo, um colchão de casal, leva de presente um colchão de solteiro. Você está brincando, Diogo? Não estou brincando, não. Você compra um de casal, leva o de solteiro e mais dois travesseiros de presente para você. Mas tem que falar que está assistindo aqui no programa do Léo. Vai, liga agora 0800-774-4343. Noites bem dormidas, cuidando da sua saúde, tem que ser nesse, gente. Colchão terapêutico, que vai cuidar da sua saúde de verdade. O nosso sono é muito importante. Por isso, precisa ter um colchão de qualidade, né, Léo? Com certeza. Portanto, não deixe para amanhã em vista já na sua saúde. Ligando agora no 0800-774-43. Valeu, Diogo. Um abração para você, meu amigo. Valeu, Léo. Um abraço. Eu estou aqui com o jornalzão de ofertas da Rede Forno Interior. E você sabe, já é famosa. As terças e quartas são famosíssimas porque tem ofertas imperdíveis em frutas, verduras, legumes. Tudo fresquinho, fresquinho, com ofertas maravilhosas para você ter uma alimentação saudável com muita economia. Falando nisso, vamos colocar aqui uma oferta? Olha só. Olha a cebola nacional, o quilo. R$ 2,28. Olha o detalhe. Pagando com o nosso cartão, um desconto exclusivo vai para R$ 1,88. É a terça e a quarta, os dias em que você faz a feira na Rede Forte do Interior, Savenhago. Aniversário Savenhago. Toda semana, R$ 180 mil. E mais de 1.200 cestas básicas para serem doadas pelos ganhadores. Sorteios semanais e por cidade. Mais de um milhão em prêmios. Você ganha, faz o bem. E economiza de verdade. Cebola, R$ 1,88 no nosso cartão. Arroz pop, R$ 14,45. Frango a passarinho, big frango, R$ 7,45. Óleo leve, R$ 3,99. Ovos brancos dúzia, só R$ 3,48 no nosso cartão. Aniversário Savenhago. Juntos multiplicando bem. Pois é, e a polícia encerrana realizou um excelente trabalho. Agiu de forma muito rápida e conseguiu recuperar os objetos roubados em uma residência. Dois homens fugiram, mas foram presos logo após na vizinha cidade de Cravinhos. Televisões, videogames, joias, objetos e também esse HB-20 foram recuperados rapidamente pela polícia militar. O assalto aconteceu na tarde de ontem em uma casa na cidade de Serrana. Quatro criminosos entraram na residência, amarraram as vítimas e fugiram levando tudo isso. O que eles não esperavam é que a PM apareceria. E após um acompanhamento, dois foram presos em Cravinhos. Na entrada da cidade de Cravinhos, conseguimos abordar o HB-20 da vítima com dois indivíduos no interior. E foi constatado aí várias pertences. Três televisões, computadores e outros pertences, bijuterias. Os criminosos chegaram neste HB-20 cinza. O carro era produto de furto em Ribeirão Preto. Eles ainda fugiram com o carro da família, outro HB-20. Eles estão sendo autuados por flagrante de roubo, artigo 5.7, roubo em residência. Os dois homens que foram presos já possuíam passagens criminais. Inclusive, um deles era fugitivo do CPP de Jardinópolis. As vítimas contaram à polícia que ficaram amarradas durante o crime. Um deles armado, inclusive muito violento, agressivo. As vítimas, que não foi uma vítima só. Foram duas vítimas. Chegaram a amarrar a vítima. Eles foram bem agressivos mesmo com as vítimas. O caso agora passa a ser investigado. A polícia civil busca chegar até os outros dois que conseguiram fugir. Tudo que foi levado da casa foi recuperado e devolvido ao proprietário. De Cravinhos, com imagens de André Ramachote, Vinícius Leite, para o programa do Léo. Um positivo para a polícia pelo trabalho excelente irando de circulação esses dois bandidos. Meu caro Dinomar, vamos falar desta maravilha que é o consórcio que proporciona de forma segura a pessoa fazer um grande investimento. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que assistem o programa do Léo. Olha, eu quero falar com você, que quer ter a sua casa própria. Isso mesmo, sem pagar juros, o que é mais importante. Portanto, invista em você, invista na sua família, invista na sua felicidade. Adquirindo o consórcio da sua casa própria, pagando parcelas que cabem no seu bolso. Quer uma casa de R$ 100 mil? Parcelas a partir de R$ 561 mensais. Que é uma casa de R$ 200 mil? Parcelas a partir de R$ 1.089. Que é uma casa de R$ 300 mil? Parcelas a partir de R$ 1.633. Olha, e é inédito esse plano reduzido, onde você pode usar parte do crédito para você ofertar de lance em apenas R$ 180 meses e R$ 15 anos. Então, o telefone está aí na sua telinha, pode ligar agora, você de Ribeirão Preto, de toda a nossa região, nós vamos até a sua cidade. Anotou aí? 3966-6900 ou WhatsApp 992-9200. E, Léo, está todo mundo aproveitando. Hoje, eu já recebi várias ligações hoje de manhã, mas eu estive também na cidade de Pontal. A Débora está mandando um abraço para você, assiste o programa todos os dias, está assistindo agora. Obrigado, Débora. Abraço para você também. Isso aí. E também teve pessoal... Pois é, e a polícia está procurando assaltantes de um condomínio da cidade de Araraquara. Eles invadiram o condomínio e assaltaram a casa de um juiz. Fizeram ameaças, aprontaram, pintaram o sete, né? E a polícia agora está à procura desses marginais. O assalto aconteceu em um condomínio residencial no bairro Horto. Zona Norte de Araraquara. Câmeras de segurança registraram os quatro bandidos rondando o muro da propriedade. Eles estavam armados e teriam cortado a cerca elétrica do residencial e pulado o muro, conseguido assim acesso à casa de um juiz de 44 anos. O homem se deparou com os bandidos dentro de seu quarto, onde foi amarrado. Enquanto isso, os invasores pegavam aparelhos eletrônicos, bebidas e utensílios de cozinha e colocaram tudo dentro do veículo da vítima usado na fuga. Os assaltantes tentaram sair do local pela portaria, utilizando o cartão de acesso do morador, mas não conseguiram. Então, eles fugiram pelo muro e deixaram para trás os objetos e também o veículo roubado. A vítima pediu ajuda aos vizinhos e foi desamarrada, chamando a polícia militar. Os policiais fizeram buscas no local, mas não encontraram os bandidos. Em nota, a administração do condomínio explicou como eles conseguiram entrar no local e informaram ainda que a vítima está bem, apesar do susto. Câmeras de segurança ajudarão nas investigações. Com informações de Araraquara, Thaís Murari para o programa do Léo. Na verdade, aqui você não tem mais segurança em lugar nenhum. Essa que é a grande verdade. Meu grande amigo doutor Richard, prazer em recebê-lo aqui no programa, para falar da sempre sorrindo. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Léo. É um prazer. Boa tarde a você que está acompanhando o programa do Léo. Eu sou o doutor Richard, atuo na unidade da São Sebastião 614. E quero fazer um convite pra você que está acompanhando o programa, que tem a necessidade e a vontade do tratamento odontológico. Nós, das clínicas sempre sorrindo, estamos preparados pra melhor te atender. São mais de 60 consultórios, equipamentos de última geração, profissionais altamente capacitados. Temos laboratórios de prótese em todas as clínicas, pra maior agilidade na entrega de suas próteses. Temos equipamento de raio-x panorâmico. Atendemos todas as áreas da odontologia. Você que está precisando de uma restauração, de um clareamento, de uma prótese, de uma faceta de porcelana e até mesmo o tão sonhado implante dentário. E por falar em implante dentário, eu, doutor Richard, especialista em implante, quero fazer um convite especial pra você que perdeu um dente, alguns dentes, ou até mesmo todos os dentes da boca, que tem a necessidade de fazer os implantes. Eu, doutor Richard, vou te ajudar. Eu vou estar realizando a sua cirurgia. Nós, das clínicas sempre sorrindo, estamos prontos pra melhor te atender. Somos referências em implantes dentários. E hoje, a clínica sempre sorrindo, pensa no nosso paciente também. A sempre sorrindo hoje conta com o cartão sempre sorrindo. Temos facilidade de pagamento em até 36 vezes. Não fechamos por horário de almoço. O horário de atendimento é de 8 da manhã, 6 e meia da tarde, de segunda a sexta, aos sábados, de 8 da manhã a 1 e meia da tarde. Lembrando também que atendemos todas as idades. Crianças, jovens, adultos, idosos. E o melhor de tudo, não é necessário agendar. Basta você chegar até uma de nossas unidades, faça a sua avaliação e já inicie seu tratamento na mesma hora. Não tem burocracia nenhuma. Eu quero agora que você que está assistindo o programa, para tudo que está fazendo, pegue um papel e uma caneta e anote os endereços. O pessoal de Franca, voluntários da Franca, 13,25. O pessoal de Sertãozinho, Barão do Rio Branco, 13,78. E Ribeirão Preto, 3 unidades. Amador Bueno, 490. Tibiriçá, 576. Eu estou saindo aqui do programa agora, eu estou indo para a unidade da rua São Sebastião, 614, aguardando você para fazer seu sonho do tratamento odontológico. Porque afinal, a vida é feita de sorrisos e disso a gente entende. É com você, Léo. Deixa comigo, doutor Rich, um abraço a você e a todos da Sempre Sorrindo. Agora nós vamos falar da Prever. Você sabia que a Prever tem também um crematório para os pets? Acompanhe conosco esse recado. Crematório, um pet prever. Para você que ama o seu animalzinho, agora pode ficar mais tranquilo. Com uma infraestrutura completa, arborizado, salas relatórias privativas para realizar a sua última despedida com muita tranquilidade e respeito. Contamos com profissionais especializados para todas as etapas, remoção, despedida e cremação. Possuímos inúmeras parcerias, onde você tem descontos em redes de farmácias, laboratórios e pet shop. E para você que ama o seu animalzinho e ainda não tem o plano do crematório Pet Prever, associe-se já. Temos condições especiais para os nossos associados com planos a partir de R$ 9,99. E se você não é associado, pode contar com o nosso plano preventivo. E um motorista ficou ferido depois de bater em um caminhão de coleta de lixo. Isso aconteceu no Parque dos Servidores. A moto ficou danificada. Segundo moradores do Parque dos Servidores, o motorista do caminhão que faz a coleta de lixo urbano seguia pela rua Francisco Mota Rosa. Já o motociclista vinha pela Olivia Maria de Jesus e bateu na lateral do caminhão. O motociclista de 27 anos foi estabilizado pelas equipes de resgate e socorrido com uma fratura no FEMU até o pronto-socorro central. Ao chegarmos pelo local, nós nos deparamos como a vítima do sexo masculino, consciente, um pouco desorientado. Ele apresenta uma suspeita de fratura fechada em membro inferior esquerdo na região do fêmur. Nós fizemos os procedimentos de estabilização e o milho está sendo conduzido pela unidade básica do SAMU para o PS central. O motorista do caminhão não se feriu. Testemunhas que presenciaram o acidente afirmaram que o piloto da moto avançou na preferencial. Porém, no cruzamento, não há faixa de pare pintada na via. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas da batida serão investigadas. Com imagens de Oswaldo Luiz Vieira, Adriana Almeida para o programa do Léo. É, problema seríssimo, né? Foi recapiado a rodovia, as ruas, melhor dizendo, e existe um tempo de secagem para que a Transerp possa fazer a sinalização do pare. Agora, o impacto deve ter sido muito forte, hein? Para quebrar fêmur, deve ter sido uma batida e tanto, coitado. Mas, graças a Deus, está fora de perigo, né, Samuel? Está fora de perigo, isso que é importante. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para a família Scandaroli, que está sempre acompanhando o nosso programa. Muito obrigado do coração, Dona Aparecida, Dona Adriana, todos aí do bairro Marinseque, tá certo? Como é que é? Hoje, o Cadu está fazendo aniversário hoje. Cadu, parabéns, meu amigo. Muitos anos de vida, felicidades, viu? Eu, Cadu, é mais ou menos da minha era. Somos quase da mesma idade, né? Quantos anos eu tenho? Filho, não sei, porque depois que eu vintei, nunca mais eu contei. Tá certo? Mas eu digo que eu já estou pertinho da melhor idade, pode ter certeza disso. Bom, pessoal, eu vou chamar o intervalo e logo após o intervalo, o Samuel Leite dá sequência no programa, o programa não acabou, lhe dá sequência. Nós temos um compromisso agora no final da tarde em São Paulo, lá na Assembleia, por isso estou saindo um pouquinho mais cedo. Quero agradecer a todos pela companhia. Não saia daí, o programa continua logo após o nosso intervalo comercial. Aniversário Savenhago. Toda semana, cento e oitenta mil reais. E mais de mil e duzentas cestas básicas para serem doadas pelos ganhadores. Sorteios semanais e por cidade. Mais de um milhão em prêmios. Você ganha, faz o bem. E economiza de verdade. Cebola, um e oitenta e oito, no nosso cartão. Arroz pop, quatorze e quarenta e cinco. Frango a passarinho, big frango, sete e quarenta e cinco. Óleo leve, três e noventa e nove. Ovos brancos dúzia, só três e quarenta e oito, no nosso cartão. Aniversário Savenhago. Juntos multiplicando o bem. Agora é a hora de fazer o seu tratamento dentário. Nossas unidades estão de portas abertas para te receber. Realizamos todos os tipos de tratamentos odontológicos. Próteses, tratamento de canal, clareamento, facetas de porcelana, botox, preenchimento. E claro, para você que perdeu um ou todos os dentes, o tão sonhado implante dentário. Não espere mais. Realize o seu tratamento odontológico aqui, na Sempre Sorrindo. Afinal, a vida é feita de sorrisos e disso a gente entende. Aniversário Savenhago. Toda semana, cento e oitenta mil reais. E mais de mil e duzentas cestas básicas para serem doadas pelos ganhadores. Sorteios semanais e por cidade. Mais de um milhão em prêmios. Você ganha, faz o bem. E economiza de verdade. Repolho verde, oitenta e oito centavos no nosso cartão. Café, três corações, sete e noventa e cinco. Águio importado, um e quarenta e nove. Polho, aldeia bela, oitenta e nove centavos. Açúcar, cristal, pulião, só sete e noventa e nove no nosso cartão. Aniversário Savenhago. Juntos multiplicando o bem. Agora então é comigo, Samuel Leite, aí na apresentação do programa do Léo. O Léo teve que seguir por um compromisso. E nós vamos para as ruas de Ribeirão Preto. Agência dos Correios lá da Lagoinha. A Thaís Murari está lá porque hoje começa a greve dos Correios. Não tem data para acabar. A Thaís está no telão já conosco? Thaís, boa tarde. É isso mesmo, uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Os Correios estão em greve. Nós estamos aqui no prédio localizado na Avenida Presidente Kennedy, na Lagoinha, onde os trabalhadores estão realizando um protesto contra a privatização do governo. E para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar aqui com a Fernanda Romero. Ela que é a diretora do Sindicato dos Correios. Ela está aqui dentro do pátio porque ela não pode sair, não tem como ela voltar. Fernanda, boa tarde. Fala para a gente qual que é a reivindicação de vocês. Boa tarde. As nossas reivindicações são contra a privatização do Correio, que já é uma luta antiga nossa. E agora, mês passado, nós fomos pegos de surpresa pela empresa, que quis discutir campanha salarial, em meio à pandemia. Nós gostaríamos de estar fazendo essa discussão no final da pandemia, mas a empresa insistiu. E no fim das contas, não houve a negociação. A empresa impôs, e desde o dia 1º de agosto, nós estamos regidos pela CLT. Então, nós perdemos muitos benefícios. Nós tivemos uma perda na remuneração na faixa dos 35%. Então, nós estamos aqui por tudo isso. E qual a porcentagem de quantas pessoas estão paradas? O sindicato de Ribeirão Preto, ele abrange 92 cidades, mais de 140 unidades. Das que nós já tivemos retorno, nós temos aí em torno de 70% a 90% de cada unidade parados. São todos os serviços paralisados, Fernanda? São. São o atendimento, a distribuição e o tratamento. Tá certo, então. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado, eu. Tá aí, então. Agora eu conversei com a Fernanda. Por aqui, a paralisação continua, a greve continua. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Thais Murari. Desde a meia-noite que acontece essa paralisação, não é só na região, não. É no país todo. Você que tá com uma encomenda aí pra chegar, tem um pouquinho de paciência. É uma medida legal, é prevista por lei. Eles estão manifestando aí. A gente espera que a solução saia rápido aí pra ninguém ser prejudicado. Que horas são, pessoal? Cadê o relógio na tela? O Samuel Leite tá com saudade de falar o horário. 2h06 e falar da promoção do Senzão da ótica São Francisco. Eu vou ter ali, dar uma olhada, porque é cada óculos bonito. Meus amigos, eu tô apaixonado. É um mais bonito que o outro. É, você pediu e a promoção do Senzão está de volta. Promoção que não tem para ninguém. Quando eu penso em preço baixo e qualidade, eu penso na promoção do Senzão da ótica São Francisco. Não existe promoção igual a essa em Ribeirão e toda a região. Armação, mais lente, visão simples. Incolor, até 4 graus esférico, por apenas 100 reais. É isso mesmo, 100 reais. O óculos completo pra longe ou pra perto. E não para por aí não, hein? Se você usa lentes multifocal, também tem promoção. Armação, mais lente multifocal nacional digital. Incolor, por apenas 300 reais. É muito barato. Óculos multifocal completo por 300 reais. É só na ótica São Francisco. Vários modelos de armação a sua escolha tem pra homem, mulher e pra criançada. Essas promoções continuam e estão imperdíveis. Se você tá aí com a sua receita parada, corre até a ótica São Francisco. Faça seus óculos com garantia e qualidade. Ótica São Francisco, mais de 30 anos de tradição em Ribeirão e região. Rua Vicente de Carvalho, 659. Telefone, DDD16-3024-9736. E também na Casimiro de Abreu, 730. Telefone, 163103-4080. Liga lá na ótica São Francisco. É a promoção do Cenzão que tá rolando. Não perde tempo, hein? Júnior Piesco, meu amigo, também tava com saudade de você. Vou mostrar na tela. Teve acidente lá em Batatais. Um caminhão carregado com milho tombou. Tem as imagens já? Temos sim, ó. Ficou toda espalhada a carga. Que judiação, hein? Tava levando essa carga de Batatais até Franca. O motorista ficou ferido após esse acidente. O condutor de 53 anos, na verdade, foi socorrido pelo Corvo de Bombeiros. Teve apenas ferimentos leves. De acordo com a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo. O acidente aconteceu na rodovia Prefeito Geraldo Marinheiro. A carga de milho espalhada aí no local. A pista que vai até Franca não precisou ser interditada. Teve acidente também em rodovia, só que em Cruz das Posses. Quem segue de Jardinópolis, pega a Ianguera, vai até a Argeu Máquio. Imagens aí enviadas por telespectadores, inclusive. O acidente aconteceu entre Jardinópolis e Cruz das Posses. O motorista de uma caminhonete contou aí pra polícia que foi fechado pelo condutor de um caminhão carregado com cana. Foi jogado pra fora da pista, parou em um canavial. Os bombeiros e o SAMU socorreram a vítima. O condutor teve apenas ferimentos leves. Tá aí então, noite movimentada, muitos acidentes registrados. Falando em rodovia, pegando rodovia, mandar um abraço a todo mundo. De Cajuru, tá fazendo 197 anos. É, um abraço a todo mundo. Tá tão curtindo aí o feriadão, aniversário da cidade. E quem tá fazendo aniversário também é a Rede Forte do Interior, o Sávenhago. Vamos com as ofertas. Aniversário Sávenhago. Toda semana, 180 mil reais. E mais de 1.200 cestas básicas para serem doadas pelos ganhadores. Sorteios semanais e por cidade. Mais de 1 milhão em prêmios. Você ganha, faz o bem. E economiza de verdade. Refolio verde, 88 centavos no nosso cartão. Café, 3 corações, 7,95. Alho importado, 1,49. Folio, aldeia bela, 89 centavos. Açúcar, cristal, punião, só 7,99 no nosso cartão. Aniversário Sávenhago. Juntos, multiplicando o bem. Teve uma ocorrência lá no Jardim José Figueira. Teve dois idosos, estavam dentro de um carro. E aí tiveram uma discussão. Vocês vão ver por que foi a discussão. E aí eles tinham bebido umas e outras, uma amizade. E um deles resolveu esfaquear o outro no pescoço. O autor foi preso e o outro idoso precisou ser socorrido. De acordo com a polícia militar, o agressor e a vítima estavam dentro do carro quando houve uma discussão entre ambos. Foi quando o passageiro, que estava no banco de trás, esfaqueou o ocupante do carona. O caso aconteceu na rua Conselheiro Ferreira Viana, no Jardim Figueira. Todos são amigos, idosos e bebiam antes do ocorrido. Foi feito o cerco policial. Prontamente foi identificada a vítima. E reiterado o resgate para o socorro do mesmo. E próximo do local dos fatos foi localizado o autor. Bem como a faca, o instrumento utilizado aí na ação, utilizado no crime. E a testemunha também foi detida pelo local. O idoso foi atendido pelo corpo de bombeiros e socorrido pelo SAMU para a unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Ele teve um corte no pescoço. Acionada a perícia, que vai tomar as devidas providências. E a ocorrência está sendo apresentada para as medidas de polícia judiciária. Com imagens de André Ramachote, Thaís Murari para o programa do Léo. Tá, então, muito obrigado, Thaís, pelas suas informações. Que situação é nessa idade, brigando? Eles estavam discutindo aí, por que mesmo? Por esterco? Parece que não decidiram aí para quem que ia, o quanto que ia. É produtor de esterco. É, aquele material que serve de adubo. Aí tomaram umas e outras, a gente tinha melhoras para a vítima e a pessoa aí foi detida pela polícia militar. Mandar um abraço a todo mundo que está no Facebook, facebook.com.br pgm do Léo. Agora há pouco caiu a nossa transmissão. Vocês sabem, no início do programa, está tendo aquela movimentação, incêndio na Vila Tibério. Nossa estrutura aí para fazer a live fica lá na Vila Tibério. Está tendo manutenção na rede elétrica e caiu a energia. Foi por isso que caiu a nossa live. Mas foi só uns instantes. O pessoal já está de volta. Mandar um abraço a todo mundo. O Diego Alves está aqui, mandando um parabéns para mim. O Alex, obrigado, mandando um sucesso aí para mim. A Simone também está assustada com tudo isso. A Patrícia, falando que a Juru está fazendo 154 anos e não 197. Tem uma confusão da fundação com o dia do aniversário, né? Bem lembrado, Patrícia. Obrigado pelo seu abraço, seu recado aí também. E mais o Wagner e a Diana. Todo mundo aí na audiência do programa do Léo. Dá tempo de falar dos aniversários ainda? Os aniversariantes? Aniversariantes? Coloca na tela aí para a gente. Júnior Piesco, sobe o som, Alexandre. Quem está fazendo aniversário? A Dair fazendo aniversário, parabéns. O Adriano também na celebração. Outro Adriano, parabéns, hein? A Alzira, só comemorando. O Bill no chapéu. A Cris, feliz aniversário. Dauana também. Quem mais? O Davi, campeão. A Dorinha, cachorra. Quem mais? O Edson. Quem mais? A Helene está fazendo aniversário. Fabiana. Quem mais? O Francisco. Kelvin. Quem mais? Quem vai mandar docinho e bolo para a gente? A Laura, 20 anos. Parabéns, hein? Lucas está aí abraçando. Lucão. Outro Lucas. A Lúcia também só na celebração. Luzinete. Quem mais? Maria Vilela. A Maria Zélia. Quem mais? Marlene Juarez fazendo aniversário. Parabéns. A Marli. Quem mais que está? A Natielle. A Neuza também celebrando. O Pedro fazendo aniversário. Raquele. Parabéns, hein? A Tayana. Quem mais está fazendo? A Vanessa é muito aniversariante. O William também. A Zélia. E acabou. São os aniversariantes do dia de hoje aqui no programa do Léo. Está tendo nesse momento também, além da participação da CPFL lá na Vila Tibério, incêndio. Queimada, meus amigos. Isso mostra para a gente no Jardim Gerânio. Atrás de um condomínio. Condomínio fechado. Muita fumaça. Vídeo enviado pelos nossos telespectadores. Que situação chata, hein? Recentemente, a gente falou aqui de incêndios na mata de Santa Tereza. E agora, mais incêndios. Está tendo onde também? Também na entrada ali do Jardim Hibiscos. Dá para ver da rodovia ali. De longe a fumaça. Corpo de Bombeiros tendo um trabalhão. E quem mais? E o Anderson mandou para a gente essa imagem do Jardim Gerânio. E está tendo esse fogo no Ribeirão Verde. Que situação triste, hein? Lembrando a todos, nós estamos no inverno. Período de seca. Isso faz um mal tremendo para a nossa respiração. Para o nosso sistema respiratório. A umidade baixa. Não tem previsão de chuva. E ainda vai o sujeito até fogo. Aí não, hein? Isso, além de tudo, é crime. É crime passível. De pena grave, inclusive. Não dá tempo para mais nada. Agradecer a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Na audiência do programa do Léo. Você na sua casa, você no seu trabalho, acompanhando a live ou a tela da TV Clube Band. Amanhã tem mais. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até amanhã. Programa do Léo. Um oferecimento. Aniversário Sabenago. Prêmios toda semana. Você ganha. Faz o bem e economiza. Café Vasconcelos no Sabi Ganhe. Pague R$ 6,99. As clínicas sempre sorrindo devolve o seu sorriso deixando ele ainda mais belo com implantes dentários. Clínica sempre sorrindo. A vida é feita de sorrisos. E disso, a gente entende. Este programa é livre.